A dimitir que uma pessoa apenas, um homem apenas, turbe a nossa democracia e ameace a nossa liberdade. Dizer a esse indivíduo que ele tem tempo ainda para se indivíduo, tem tempo ainda de arquivar seus indivíduos. O melhor, acabou o tempo dele. Sabe, Alexandre de Moura, que deixa de ser que a velha. Deixe de oprimir o povo brasileiro. Deixe de censurar o seu povo. Mas o que nós devemos, sim, o que eu falo em nome de vocês, determinar que todos os presos políticos sejam portos em liberdade. É afluído, é afluído, é afluído, é afluído. Dizer a vocês que qualquer decisão, o senhor Alexandre de Moraes, este presidente não vai cumprirá-lo. A paciência do nosso povo já se esgotou. Ele tem tempo ainda para pedir o seu mulher e cuidar da sua vida. Ele, para nós, não existe mais. Liberdade para os prédios políticos. Fim da censura. Fim da perseguição. Aqueles conservadores, aqueles que pensam no Brasil. Como sempre. Liberdade, 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 liberdade. Obrigado.